Olá, bem-vindos e você está na Agulha no Celeiro. Hoje estamos neste apartamento no Jardim Europa, estrategicamente localizado perto de Guatemi, Clube Pinheiros e Hebraica. Com uma reforma linda e impecável esperando por você. Vem conferir! E então, se você está procurando um apartamento com essas características, bem localizado, com vista 3 quartos, sendo duas suítes e duas vagas. E reformado pelo Estúdio L Arquitetura nos mínimos detalhes, você acaba de encontrar... Eu sou a Alessandra... E eu sou a Manu. E você está na Agulha no Celeiro.